Já sabemos que ele é da ordem do Zysteri. Mas qual deles? Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Zysteri, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A primeira temporada da série acabou, mas alguns temas abordados são ótimas oportunidades para nós revermos assuntos do Legendário de Tolkien. Hoje eu quero trazer a questão da identidade do estranho para relembrarmos alguns detalhes importantes sobre a ordem do Zysteri, os Magos. Então vamos catar alguns pontos do personagem que são mostrados na série e ver se encaixam nas descrições dos Magos nos livros. Antes, vale lembrar que os Zysteris são um acontecimento da Terceira Era. A série se passa na Segunda. Logo, a probabilidade de termos uma adaptação, adiantando a chegada deles para a Era Anterior, é grande. Mesmo assim, em um dos últimos textos de Tolkien sobre o assunto, dois Zysteri teriam sim chegado na Segunda Era. Vamos conferir ainda hoje. Para começar, vamos reunir algumas características do estranho na série e depois comparar com o que nós temos dos Zysteri nos livros. O estranho chega dos céus no momento em que o navio de Galadriel está chegando em Valinor, mas ele vem como se tivesse sido arremessado como uma bola de fogo. Ele desperta semi-nuo em meio ao fogo, só que este não queima, e ele não apresenta memória e parece desnorteado. Durante a sua trajetória e a amizade com Nori e os pés peludos, algumas coisas que ele fez dão pistas de quem ele pode ser. A primeira coisa que chama a atenção é que ele está em busca de uma constelação desconhecida. Mas para o final da temporada, o estranho utiliza uma magia de recuperação e restaura a região que eles chamam de Arvoredo. Antes disso, Sedok Kovas tinha direcionado o estranho para que ele fosse para a Verde Mata, a Grande. Agora já podemos falar um pouco de Radagast. O fato do estranho conseguir restaurar a floresta destruída lembra muito algo que o Mago Castanho faria. E isso porque Radagast, ou Aywendil, era um maia servo de Yavanna, a valie das coisas que crescem, ou seja, das plantas. E no capítulo anterior, o elfo Harondir até fala dela, dizendo que ela protege não só as coisas que crescem, mas também aqueles que as protegem. Então, quando o estranho cura o Arvoredo, demonstra uma afinidade com a natureza típica de um servo de Yavanna. Além disso, como foi dito, ele tinha partido em direção de Verde Mata. E o Radagast morou por um tempo em Rosgobel, que ficava justamente nas bordas dessa floresta. Outra referência óbvia ao Mago Castanho são as vestes do estranho, claramente da mesma cor de Radagast. Caso o estranho seja o primeiro Ístar a chegar, aí já é um indicativo de ser Kurunir, o nosso conhecido Saruman, pois este foi o primeiro a vir para a Terra-média. O problema é que a mística fala, ele não é Sauron, ele é o Outro. É o Ístar. Aí fica a dúvida se ela quer dizer que ele é o Outro Maia, rival de Sauron, ou Outro Ístar, porque já haveria um Mago no Leste ou mesmo na Terra-média. E falando em Leste, no ensaio sobre os Ístar ele conta que, dos Azuis, pouco se conhecia no Oeste, e não tinham nomes, exceto Isrlun, os Magos Azuis, pois foram ao Leste com Kurunir, mas jamais voltaram. No episódio final da primeira temporada, vemos o estranho indo justamente para o Leste com Nori, e agora sabemos que os Magos que foram ao Leste são Saruman e os Azuis. Quanto a Saruman, realmente não tem muitas possibilidades, até porque ele veio na Terceira Era e só foi ter conhecimento dos Hobbits muito depois de Gandalf. O ponto mais forte é que no ensaio sobre os Ístar é dito que Kurunir viajava com frequência para o Leste, mas morou finalmente em Isengard. Mas quanto aos Azuis, além deles terem ido ao Leste como o Estranho, na última versão da história escrita por Tolkien, eles vieram à Terra-média na Segunda Era. Embora num primeiro momento Tolkien tenha dito que os Magos Azuis abandonaram a missão e foram responsáveis por criar cultos no Leste, depois ele disse que os Azuis tiveram uma função fundamental contra Sauron. Os outros dois vieram bem mais cedo, provavelmente ao mesmo tempo que Glorfindel, quando os problemas se tornaram perigosos na Segunda Era. Glorfindel foi enviado para auxiliar Elrond e foi, embora não seja dito, preeminente na Guerra em Eriador. Mas os outros dois Ístere foram enviados para um propósito diferente. Morinetar e Romestamo, matador da escuridão e auxiliador do Leste. A tarefa deles era de levar Sauron ao Logro, trazer ajuda às poucas tribos de homens que haviam se rebelado contra a veneração a Melchor, incitar a rebelião, e, depois de sua primeira queda, procurar seu esconderijo, no qual eles falharam, e causar discórdia e confusão no Escuro Leste. Eles devem ter conseguido obter grande influência na história da Segunda Era e da Terceira, ao enfraquecer e desbaratar as forças do Leste, que teriam, caso contrário, excedido em número as do Oeste. Dentre os apresentados até agora, parece que o estranho se identifica mais com os Magos Azuis, pois eles tiveram uma grande importância no Leste. A última possibilidade é que ele seja realmente o Gandalf. O motivo principal pelo qual eu espero com todas as minhas forças que ele não seja o Gandalf é porque nós já temos muitos detalhes da chegada do Mago Cinzento na Terra-média. Por toda a Terceira Era, a Guarda dos Três Anéis só era conhecida dos que os possuíam. Mas, no final, soube-se que inicialmente estavam de posse dos três maiores dentre os Eldar, Gil-galad, Galadriel e Círidan. Gil-galad, antes de morrer, deu seu anel a Elrond. Círidan, mais tarde, deu seu a Mithrandir, pois Círidan enxergava mais longe e mais fundo que qualquer outro na Terra-média, e recebeu Mithrandir nos portos cinzentos, sabendo de onde vinha e aonde haveria de voltar. 1. Toma este anel, Mestre, disse ele, pois tua labuta será pesada, mas ele te sustentará na exaustão que tomaste sobre ti, pois este é o anel de fogo, e podes com ele reacender os corações em um mundo que se torna gélido. Mas quanto a mim, meu coração está com o mar, e habitarei junto às praias cinzentas até que zarpe a última nau. Esperarei por ti. Gandalf chegou de barco pelo mar, na Terceira Era, e já de cara recebeu de Círidan o Narya, o Anel Vermelho. É uma história específica e detalhada. Colocá-lo chegando como uma bola de fogo antes da confecção dos Anéis de Poder, e já de cara encontrando os pés peludos, me parece um desvio muito grande do Legendário. De qualquer forma, tem vários elementos que colocam Gandalf no páreo para ser o estranho. Sobre Gandalf e o fogo, o ensaio sobre os Hysteri fala o seguinte. Na maioria das vezes viajava a pé, incansável, apoiado num cajado. E assim era chamado entre os Homens do Norte de Gandalf, o Elfo do Cajado, pois consideravam, embora erradamente, como se disse, que pertencia à gente dos Elfos, visto que às vezes fazia maravilhas entre eles, por apreciar, em especial, a beleza do fogo. Vimos na série que o estranho tem uma íntima relação com o fogo. Além das chamas que saem de sua queda não queimarem, quando a mística toca fogo na mata, ele consegue dissipá-lo. No episódio final da temporada, tem duas frases que o estranho fala que remetem diretamente a Gandalf. A primeira é quando ele ordena às místicas que voltem à escuridão. Isso lembra a mesma coisa que ele fala na ponte de Khazadun para o Balrog. Não podes passar, disse ele, os orques estavam imóveis, e fez-se um grande silêncio. Sou servidor do fogo secreto, brandindo a chama de Anor. Não podes passar. O fogo escuro não te valerá. Chama de Udun. Volta para a sombra. Não podes passar. Já a segunda citação remete não aos livros, mas aos filmes de Peter Jackson. Vamos ver aí como é no livro e no filme. Foi Gandalf quem os acordou a todos. Havia ficado sentado, vigiando sozinho por cerca de seis horas, e deixaram os demais descansarem. E na vigia eu me decidi, disse ele, não gosto da sensação do caminho do meio. Não gosto do cheiro do caminho da esquerda. Há ar fétido lá embaixo. Ou então não sou um guia. Hei de tomar a passagem da direita. É hora de começarmos a subir de novo. Já na série, é praticamente a mesma frase do filme A Sociedade do Anel, quando Gandalf fala que, quando em dúvida, siga sempre seu nariz. Como vimos, há elementos que indicam que o estranho pode ser qualquer um dos cinco magos. Parece que tem mais coisa indicando que ele é um dos magos azuis ou Gandalf. Lembrando que, no caso do Halbrad, eles colocaram tantos indícios que ele era Sauron que eu pensei que estava óbvio demais. Então, no caso do estranho, apesar de eu não querer que ele seja o Gandalf, eu acho que vai acabar sendo. Tem só mais um detalhe que, se ele for mesmo Gandalf, a série pode estar contradizendo a história dos livros. Ele diz respeito ao fato de Gandalf nunca ter ido para o leste. Em Contos Inacabados, existe uma nota de Tolkien no ensaio sobre os Hysteri que especifica até onde Gandalf tinha ido. O norte inclui, portanto, toda esta grande área. Uma fronteira imprecisa do oeste para o leste, desde o Golfo de Lung até Nurnen. E do norte para o sul, desde Carnidum até os limites meridionais da antiga Gondor, entre esta e o Harad próximo. Além de Nurnen, Gandalf jamais fora. Esse trecho é a única prova que resta acerca da extensão de suas viagens mais para o sul. Aragorn afirma ter chegado nos longínquos países de Run e Harad, onde as estrelas são estranhas. Não é necessário supor que Gandalf tenha feito o mesmo. Lembrando que Nurnen é o mar interno que ficava em Mordor, ao redor do qual viviam os escravos da Terra das Sombras. Esse foi o limite até onde Gandalf viajou para o leste. Portanto, ele não chegou a ir até Run. Então é isso, pessoal! Olha só o tanto de coisa sobre os magos que nós vimos hoje só para analisar o personagem da série. E vocês? Quem vocês acham que é o estranho? Coloquem aqui embaixo as suas opiniões nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa homepage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho